Fala família, tudo bom? Quanto vale sua vida? Essa pergunta eu gostaria que você refletisse durante todo esse vídeo. Se você é motociclista ou trabalha em cima de uma moto, eu gostaria que todo o período desse vídeo aqui, você pensasse e refletisse quanto vale a sua vida. No final do vídeo eu vou perguntar novamente. Primeiro eu gostaria de mandar um grande abraço e muita saúde e boa recuperação ao Lucas Fontana do Canal Alto Super, que sofreu um acidente recentemente. Lucas, melhoras e não esqueça, Deus lhe deu já duas vidas. Aproveite a terceira, tá bom? Te desejo tudo de bom. Você é um cara do bem. Tem uma pequena que quer te ver sempre e você merece vê-la crescer. Então não esqueça disso, cara. Você tem uma menina linda, uma filha linda. E você já está na sua terceira vida. Aproveite ela. Você é um cara do bem, cara. É o seguinte, e muita saúde. Muita saúde, tá bom? Muita saúde ao Lucas. E tudo de bom. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Eu estava lendo aqui uma matéria que saiu no dia 12 de maio sobre acidentes com motos em São Paulo. E São Paulo é a maior metrópole do Brasil e dá pra gente ter um parâmetro aí da loucura que está acontecendo aí nesse período de quarentena. Coisa que eu sempre levantei aqui a bandeira. Fica em casa, fica em casa. Eu sei que muitos não podem ficar em casa porque trabalham exatamente com as motocicletas. Mas o que eu sempre bati também na tecla é que, gente, vamos rodar com cuidado. Vamos rodar devagar. Não precisa de pressa. Não tem tráfego. Não tem... Está tudo livre. Então você vai chegar ao seu destino. Então eu vou ler essa matéria aqui. Essa matéria foi... Foi replicada em vários meios de comunicação. Em vários veículos. Mas eu estou lendo especificamente da Autosport. E publicada no dia 12 de maio de 2020. E aqui diz o seguinte. Acidentes com motos aumentam 90% em São Paulo. Apesar da falta de trânsito nas ruas. Incidentes subiram no primeiro trimestre de 2020 se comparado com 2019. Número de vítimas fatais em março também subiu em relação ao ano anterior. Continua aqui. Mesmo com as medidas de isolamento social e a consequente diminuição no trânsito de veículos na cidade de São Paulo, o número de acidentes de motos cresceu expressivamente desde o início da quarentena. De acordo com o InfoSiga São Paulo, em comparação a março de 2019, houve um aumento superior a 90% na ocorrência de acidentes. O número de vítimas fatais também aumentou em relação ao ano anterior. Enquanto em março de 2019 foram 21 mortes, no mês de 2020, no mesmo mês de 2020, foram 39. O cenário de fluxo de trânsito mais livre tem favorecido a imprudência de motociclistas que passaram a desrespeitar leis como limite de velocidade nas vias às fases do semáforo também. Em abril, no estado de São Paulo, registrou uma queda de 46,7% na taxa de acidentes de trânsito nas rodovias. Galera, é o seguinte. Quanto vale a vida de você? Você que está pilotando uma moto. Você que é motoboy, que eu respeito demais. Você que é mototaxista, que você sabe que eu respeito demais. Você que é motofretista, que eu respeito demais. Você precisa trampar. Você precisa entregar a sua encomenda. Eu entendo que quanto menos tempo você vai poder produzir mais e ganhar mais dinheiro. Mas isso não justifica você perder a noção de respeitar as leis de trânsito e se colocar, principalmente, se colocar em segurança. Pense nisso. Se você trabalha em cima de uma moto, é em prol de alguém, ou de você mesmo, ou da sua família. Alguém que eu falo pode ser dos seus filhos, pode ser de um familiar, ou de toda a família, da sua esposa, de algum outro parente, ou de você mesmo. Qual é a coisa mais importante que todos nós temos? É a nossa vida. Sem ela, nada disso que a gente faz tem propósito. Tudo que nós fazemos na vida é para mantê-la existindo. Então, se você está em cima de duas rodas para sobreviver, o pensamento maior é viver. Então, não adianta você tentar burlar as leis ou passar dos limites, do seu limite ou do limite da motocicleta para entregar um pacote que no final da entrega vai valer sei lá, 10 reais, 12 reais. Eu sei que para você é muito quando você olha lá no aplicativo que você está acumulando. Eu sei disso porque eu tenho um amigo Ed Navarro que está trabalhando para comer, está trabalhando para sobreviver, está trabalhando para pagar as contas. Ele faz isso todo dia. Mas ele também tem consciência de que se ele passar do limite dele, ele não volta para casa. E ele pode até voltar para casa, mas ele pode voltar com alguma deficiência, com algum problema. E aí você não vai ter mais como trabalhar. Então, esse é o tipo de vídeo que eu acho mais bizarro de fazer. Mas eu tenho que fazer. Não é o vídeo que vai dar muita audiência, não vai dar muita visualização, é um vídeo que não tem nem anúncio, porque a gente fala de desgraça, a gente fala de problema. E eu não gosto de falar dessas coisas, por motivos óbvios e porque eu também não gosto, não é a vibe aqui do canal. Eu gosto de falar de coisas boas, mas eu preciso dar essa puxada de orelha em vocês, meus queridos amigos. Rodem devagar. Aquele pacote ou aquela pizza ou aquela encomenda, aquele... Eu não vou dizer a marca, tá? Mas aquela encomenda, ela não vale mais do que a sua vida. Eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes, e eu vou contar de novo porque eu não me canso de fazer isso. Certa vez, isso tem mais de 10 anos, tá? Eu tava em casa, fiz um pedido numa empresa que há mais de 10 anos atrás, eles faziam o seguinte, se a comida não chegasse em até 24 minutos, era 24, era 30 minutos, era uma coisa assim, era um número lá. Se não chegasse a entrega em até X minutos, você não pagava. E aí, muitas, muitos, gente, a gente não entendia na época o quão isso era ruim para o entregador. eu já era motociclista, já tinha moto, já me preocupava com o colega, não chegou, eu nunca botei pressa. Até hoje, quando eu peço alguma coisa, eu não boto pressa porque eu sei que quem vai me entregar isso, ele tá alucinado para fazer várias entregas, ele precisa entregar, e ele faz isso correndo. Todas as vezes que alguém me entrega uma pizza ou qualquer coisa que eu peço, eu sempre digo para ele, irmão, vai devagar, isso não vale tua vida. Eu sempre digo isso, sempre, sempre, sempre. Quem já entregou aqui na minha casa e me assiste sabe que eu já falei isso. Então, naquela época, 10 anos atrás, tinha essa promoção desgraçada que, caso a encomenda com a comida quentinha não chegasse até 20 e tantos minutos ou 30 minutos, eu não lembro, você não pagava nada. Resultado, vários e vários motociclistas, vários entregadores tomavam prejuízo porque a empresa descontava deles e eles entravam em desespero e mesmo que não descontassem, eu não digo todas as filiais faziam isso, mas algumas faziam sim porque eu tive depois a comprovação. Mas mesmo que não fizessem, esses caras que tinham um baixo score, eles não conseguiam fazer mais entregas porque a empresa não queria mais e obrigava esses caras a fazerem praticamente loucuras no trânsito para poder entregar a comida para você, quentinha. E aí, nesse dia que eu pedi, a comida chegou com quase uma hora de atraso. Quando o rapaz chegou na minha casa, ele chegou chorando, me pedindo, pelo amor de Deus, para que eu não reclamasse. Juro, gente, eu chorei na hora. Eu chorei. porque era um motoboy, era um garoto, e era jovem, ele bem jovem, ele chorando, dizendo que ele tinha sido apreendido, a moto dele tinha sido parada numa blitz, porque ele estava com a documentação irregular, alguma coisa do tipo, e ele entrou em desespero falando para o guarda porque ele precisava entregar o produto, porque senão ele não conseguiria mais trabalhar. E aí, o guarda se sensibilizou e o liberou e ele veio me entregar aos prantos me pedindo para que não reclamasse da demora da entrega. O produto já estava frio, mas eu nunca mais pedi nessa modalidade. E eu disse, cara, fica frio, vai devagar, fica tranquilo, não vai ter nada. E depois disso, eu nunca mais, não que eu deixei de consumir nessa empresa porque não fiz isso, continuei consumindo, mas dessa promoção eu nunca mais pedi. E logo depois, essa promoção também não durou muito tempo porque os caras viram que saíram um tiro no pé. Então, você, você que pede nesse período de quarentena, você que está aí usando muito o serviço de delivery, tenha consciência de que tem um pai de família em cima de uma moto, tenha consciência de que tem um ser humano, um par que está lá trabalhando, precisando passar os seus limites, sendo que não há necessidade, mas às vezes é mais forte do que ele e eu digo para você que está em cima de uma moto, não vale a pena. Pense no seu filho, pense na sua esposa, pense na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, pense nas pessoas que mais são caras da sua vida. Pense nisso antes de você colocar um pacote acima da sua vida. E aí eu vou perguntar novamente para você, vocês todos, motoboys, motofretistas, mototaxistas, inscritos e inscritas, pais e mães de família, quanto vale a vida de vocês? e aí e aí e aí Obrigado.